Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tino Xenio Plays, tô de volta no GTA V E hoje vou apresentar pra vocês aí o novo capacete da ROKAM Convertido pelo Maurice O canal dele vai tá aí na descrição pessoal Página também E a gente tamo com a QRU hein Vamos lá, não esqueçam aí pessoal de tá conferindo Ó, arrumei aí também a forma que o cara senta na moto Eita, pega aí não, pô Aí já queima hein Deixa ele tirar esse capacetinho aqui Que é um script, o outro Ficou meio Power Ranger né, uma viseira aberta E vamos lá, nós tamo com a QRU grave hein É, é, mudei a forma dele sentar Como eu tava dizendo ó Ficou bem mais real E arrumei o handling da moto Coloquei o da Sanches E aí ficou tudo mais legal né pessoal Aos pouquinho a gente vai mexer no GTA V aí Logo logo ele tá com a cara do GTA IV Vamo lá Opa, nossa velho Tiroteio já aqui ó Tiroteio já Equipe da Rokan se ele dá tiro Mas ele vai te chamar, te chamar por ele Nossa velho Vários caras, vários caras Opa, o meu Deus do céu Corre, corre, corre Vários tiros, vários tiros, vários tiros Complicão, corre Verdade, gravidade Vou chamar a Rota, vou chamar a Rota Precisa dar a Rota aqui ó Acredito com a Islander E aí cara, os caras tá subindo lá em cima E aí pessoal, olha Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Precisa dar a Rota aqui popô, a Rota Urgente As equipes de polícia estão chegando Os caras, caramba velho Os caras tá de colete Cadê 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 Chegou a polícia Mais polícias aqui Nossa, essa polícia Comanda a rota Vai, vai lá Vamos usar a rota aqui Tem mais cara lá embaixo Que foi muito cara Muito cara Eles não morrem Muito bem armado Nossa, velho Chega O que eu disse aqui Me atropelo Até amassou Vou passar Vai, vai, vai Vai dar impulsão aí Olha o armamento dos caras AK-47 Oh, metralhadora Parece que conseguimos aqui Com muito trabalho Mas conseguimos Ó, mais dois corpos aqui Ó, todos armados de fuzil Olha Fortemente armados Chamar os Os legistas Olha a quantidade de polícia que chegou no No local do QRU Encheu de polícia mesmo Com força Com força Olha A rota chegou agora Os policiais da rota Era parceira sua Em sacada Infelizmente ali A Fox ali Não resistiu Não Não põe esse capacete não Espera aí Tirar esse capacete Tem mais corpos ali embaixo Não sei se é o máximo Que eles pegam Acho que é o máximo Vou chamar Um YouTube É Vou chamar o autolegista Aqui Pra Pra vir pegar Esses corpos aqui Ó Vamos ficar Os corpos espalhados Aí Pelo Pela rua Né Já estão vindo ali Ó Acho que eu vou ter que pedir Cortar por aqui Pelo beco Será que isso daqui É passável Não né Tinex Querendo inventar moda Que é Se deu maior Troca de tiro Em cara Mais dois corpos ali Né Chamar os Os legistas Aqui também Lá no outro Já estão tirando Fotos Slash Vem até aqui Ó Tem uma câmera Pra CH1 É facinho Não Cara Não coloca esse capacete Não Vai Tira o capacete Beleza Vamos continuar Nessa patrulha Aí pessoal Já estão vindo Ali ó Vamos continuar A patrulha Um Racha 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 Ali na praia Ixi Ele tem que parar Pessoal Ele dá esse bug Aqui Eu não sei por que Depois que eu instalei Mais mods De chamar O corrente Deixa eu ver Pra que lado Eles estão indo Estão indo ali Eu acho que eles estão passando por baixo Vão cair aqui ó Ali Vai 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 We have units requesting air support Parou 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 Chegou O policial pode ajudar Vem, gente, vamos embora, bora Agora dois rocãs Eu e meu parceiro Vamos lá, vamos lá Duas motos da rocã aí, ó Ah, moleque, agora ficou bem legal, velho Vai, 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 vai Tá, eu e meu parceiro aqui, hein Ó o carro preparado Pra racha, velho Vai lá, gente, vai lá, vai lá Ó, meu Steve Tá fechando o outro ali Vou tentar acertar As rodas Acertei, acertei as rodas desse O Steve tá indo atrás do outro lá Steve tá indo atrás do outro, hein, pessoal Vou pedir pra segunda Equipe de rocã Ixi, pessoal, acho que Crash eu não, não, Crash eu não, ainda bem, cara Tá, eu vou pedir pra segunda Equipe de rocã Vim aqui Nossa, eu fechei, fechei Vai, 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 vai Cadê o outro carro? Ficou pra outra equipe, ó Vai, tira esse capacete feio Tira, tira, tira Tira, velho Ah, não quer atirar, então vai com isso mesmo. Vai vir de frente, ó. Vai levar tiro, velho. Vai, 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 tira ele. Meu carinha não quer atirar esse capacete agora, velho. Agora ferrou. Opa, ele desceu, desceu. Desceu, parou, 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 parou. Prende aí, Steve, prende aí, prende aí. Checar o carro. Meu parceiro já deixou a moda dele aqui, ó. Fazer já a prisão desse carro. Vamos primeiro checar aí. Tem outra equipe indo atrás do outro meliante lá. Tem até o águia lá, então não tem como perder. Eu vou sair daqui e vou lá, apoiar. Vamos checando aqui. É nada. Vai, 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 vai. Nada consta. Pessoal racha mesmo, chamar o guincho. Ó, o meu parceiro vai ficar ali. É, dando continuidade ali, aguardando a viatura chegar. Steve, fica aí, fica aí que eu vou lá, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos, bora, 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 bora. Ó, o águia tá ali, parado. Pegou, pegou. Pegou. Perdeu, hein. Perdeu também, ó. Outro mala, já era. Não tem boca, velho. Vou checar o carro aqui já. Puxar, com certeza vai dar... Que não tem nada, né. Os caras só usam o carro pra... Fazer corrida ilegal aí. Em local que não deve. Beleza, ó. O águia já tá indo embora até. Já foi feita a prisão. Ó, mais policiais da outra equipe de rocam. Nossa, o carro da polícia vai parar ali. Ó o nome do carro. Fuxi TV. Ó, nada consta no carro. Aí, beleza. Chamar o guincho. Só passando o guincho aqui. Pediu o local aí. Pronto, passado. E beleza, pessoal. Bom, pessoal. Então, o vídeo com a rocam foi esse. Um vídeo curtinho aí. Só pra vocês verem as novidades aí, né. Deixa ele tirar esse capacete. Cara, vou pegar uma birra desse capacete. Aí, beleza. E espero que vocês tenham curtido, pessoal. Então, o vídeo... Em breve eu trago um vídeo aí maior aí com a rocam. Que eu tô gravando já às... Uma da manhã, eu acho. Então, e fiz live hoje aí pra vocês. Então, aí fica meio cansativo, né. Mas... Então, logo, logo eu trago mais novidades aí pra vocês. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Abraços. Até o próximo vídeo. Não esquece de passar no canal do Maurício aí. Também é um canal muito bom de GTA V aí. Traz altos mods aí pra vocês, pessoal. O link vai estar na descrição. E o link da página dele também. O link do canal e da página. Então, é isso aí. Valeu. Falou. Abraços. Até o próximo vídeo. E fui!